Meu deus, tem muito zumbi ainda. Eu vou lá pegar o speedcola de novo. Ai, sai. Ui. Mano, aqui é um horrível pra ficar, preciso subir logo. Caralho, japonês, você quase vai, mano. Nossa, foi muito quase aquela hora, velho. Mano, você tomou muito tapa, eu não sei como você não morreu. Ah, acho que é por causa do Jugger Pro. É, porque é do Jugger Pro, é. É, eu tomei cinco tapos e não morri. Acho que eu falto só levar mais dois pra morrer ainda. Porra, virou. Puts, nasceram do lado de cá. Ah, eu nasci na porra do início do mapa. Vai se f***. Eu vou correr e tentar pegar a N. Eu vou correr pra aí também, porque eu também quero a N. Se eu tivesse dinheiro pra comprar o Jugger, eu ia comprar o Jugger. Fazer pack a punch já. Eu tenho, mas... Ai, meu Deus, será? Vai, vambora, vambora, arrisca. A N já tá comigo. Agora eu vou ter que ir pra um... Fui muito vida à boca. Cheguei aqui, o pega-posta vai aqui e o guiama dela. Fica no Buda, pirata. É, eu tô aqui. É um lugar bem largo. Ah, eu tenho o Mulekic. Ó, o Jugger tá aqui, hein. O Jugger tá aqui embaixo. Descendo aqui, estou ali. Vai, então segura esses zumbis aí. Cuidado que tem zumbi vindo aí. Ah, legal. Calma, calma, calma. Vou matar. Vai, 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 vai. Ih, desceu. Já peguei já, mi. Ah, você chegou a pegar, então. É, peguei já. O negócio é ligeiro. Bom, vou voltar lá pro meu elevador. Vamos, já tá dificinho de matar já, velho. Porra, tem que pegar o Double Trap ali, porque eu tô fudido. Porque eu não morro de jeito nenhum. Flexemos, gente. Tá aí. Nice. Boa. Tava precisando. Aí, barreira, madeira de ferro. Saudades. Madeira de ferro. Tão um nuke aqui, velho. Ah, isso, sobe. Ah, meu Deus. Nossa, não, tá certo. Caralho, que susto. Achei que ia morrer agora. Por algum motivo, eu achei que eu tava no último andar já. E eu tava no primeiro, na real. Tá bacana. Mais uns pontinhos pra mim. Cara, que susto. O susto foi tu gritando, viado. Caralho. Eu não tô ligado. Eu dei muito, eu não tava com o crente que o elevador ia descer. Do lado, ele começa a subir, eu falei, fudeu. Hum. Eu não vou me culpar se eu for infectado. Conta só mais um pouquinho. Bom, eu tô com um zumbi aqui. Eu tô com uma onda de zumbi porque eu não tenho munição. Eu tô de pistola. Você tá onde? Eu tô aqui no coisa. Esqueci o nome. No telhado mesmo. Ah, fudeu. Mano, que merda de lugar pra fazer círculo, velho. Aparece zumbi da puta que pariu, mano. Aparece, velho. Puta que pariu. Se quiser, eu fico aí. Eu fico no fundo, você faz o círculo e eu mato. Alguém tá perto pra salvar ou não? Eu tô aqui embaixo. Eu tenho que esperar o elevador pra subir. Eu tô... Eu vou tentar ir, calma. O problema é que tá vindo muito zumbi pra cá, velho. Só que eu também nem posso arriscar de ir, não. Senão eu vou ficar preso no caminho. Acabou, velho. Eu já tenho uma trap que eu não sei onde tá. Ah, acho que é aquela ali. É, não vai dar mais tempo, só. Puta, que pariu. Pô, se você te consegue, tá subindo aí, já não. Não, o elevador tá descendo ainda. Eu não consegui porque veio muito zumbi daqui e eles quebraram a trap. Eu não tinha minha trap pra pôr. Agora eu tô no elevador, mas ele já tá... Já morreu já. Ah, mas o elevador ainda ia descer ainda. Vocês ainda estão com um bolo de zombies aí, não? Eu tô agora. Eu fiquei com o do Stolen, mas... Já acabou. Posso, eu acho que eu vou aí, hein. Já, já acabou? Ah, agora eu matei já. Sabia que você queria, mas eu talvez junte de novo. Tô com um zumbi aqui, só. Vou contar mais um pouquinho só, velho. Um zumbi ali embaixo, talvez ele tá pra contar um pouco. É, aqui onde eu tô fazendo o círculo é onde pega a trap. Se você for ali onde fica a torre, você consegue ficar atirando aqui. Tá começando a juntar mais. Uns 5, 6 aqui, já. Tá no final do round? Vocês estão com muitos zumbis aí? Eu acho que tá no final já, velho. Tá nascendo ainda, mas... Pouco. É, porque já teve Kabum, eu já matei bastante. Aqui já é round 16, né? Tipo, mas eu tô com uns 10 aqui agora. Devem atirar aqui. Comprei. Eu já tenho dinheiro pro jogo, é só. Vamos ver se eu não morro no caminho. Uh, cheguei, cheguei aqui na hora certa. Ah, agora eu tô bem mais tranquilo. Bom, pode matar os daqui então? Pode, pode matar. Tô no último zumbi. Mas tem que virar, né? Vocês querem fazer alguma coisa? Não, tem que virar. Você vai comprar alguma coisa, pirata? Não, não, tô sem ponto. Pode virar aí. Eu acho que eu peguei o nosso pela porta do headshot. Onde você vai ficar, Stony? Você vai ficar lá onde você tava mesmo? Cara, onde eu consegui ficar, eu tô ficando. Não, porque se você for ficar lá, dá pra eu ficar lá no fundo. Ou eu posso ficar fazendo um círculo. É, o problema é que você tem que ter pelo menos uma arminha pra se defender. Eu já, provavelmente, já vou cair, mano. Porque eu não tenho como pegar o Juggler. O Juggler já subiu, velho. Essa merda. Tá onde? Embaixo? É, eu nasci embaixo. Só que foi azarado do Juggler não vim. Puta, que pariu, velho. Bom, tenta subir. Vou tentar. Já tá acabando já, velho. Como é que Zemo seria muito bem-vindo? Uma arma seria muito bem-vindo. Morre, zumbi. Cuidado aí as costas do Juggler. Não dá, mano. Foda demais. Não, eu tô na... Como é que é o nome disso aqui? É, eu tô em baixo. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. É onde eu ativo energia. Não, tá cheio de zumbi, mano. Mas eu tô descendo. Você consegue ir pra perto do elevador do Mully Kick? É nele que eu tô. Tô chegando. Tá lotado de zumbi, mano. Quando você sair do elevador, vai tá lotado de gente, velho. Tá tudo parado. Tá bugado. Eu acho que eles tão bugados. Eu desci mais um andar ainda. Calma. Acabou uma iluição aqui. Entendi. Não, eu nem tento. Eu não levantei, velho. Eu não levantei, velho. É bom que você ganha tempo pra reviver. Agora dá pra matar de boa. Ah, eu não vei. Ah, eu matei já, mas... Ai, tem mais. Conseguiu fugir? Consegui. Ai, aleluia. Ai, você tá aqui. Aproveita. Vamos subir logo. Já pegou o Juggler? Não, porque ainda não apareceu. Não tinha aparecido. Bora, bora. Eu pego lá em cima. Vamos subir. O Double Point aí, agora. Lá em cima eu consigo subir, pelo menos. Lá em cima eu consigo subir. Cara, dá a facada aí. Aproveita. Faz ponto. Já tem, já tem. Tenho bastante ponto. Caralho, mano. Vai tomar no cu. Vocês estão aqui com o Double Point. Me salvou a partida, velho. Cadê o... Ah, o elevador não tá nem aqui ainda. Tá lá em cima os dois. Um tá subindo ainda e o outro ainda vai começar a descer. Ah, mas você não subiu por quê? Eu não vi o elevador. Eu pego o Juggler. Eu vou pegar ele agora. Tá de boa. Eu tô embaixo aqui de tranquilo. Ah, não vou abrir aqui não. Só que aqui é horrível de ficar. O elevador do Juggler tá aí em cima. Tá, ele vai subir agora e vai aparecer pra mim pra eu pegar aqui o item. O Juggler, né? Peguei. É tu que tá aqui perto de mim, seu 7? Mata os homens aí, eu tô sem munição nenhuma. Sou eu que tô em cima. Peguei o Juggler agora. Aleluia. Boa. Uh, velho. Esse aqui pra comprar MP5. Ah, eu acho que esse aqui é o último. Ah, não tem ainda. Nossa senhora. Ah, vai ter muito ainda. 17. Não ganhou. Agora é só ninguém morrer. Posso falar? Vou subindo de volta, hein. Eu tô aqui no who's room, mano. Eu vou ficar por aqui, velho. Mas tem um zombie andando aqui comigo. Entendendo? Segura ele aqui. Bom, vou voltar lá pro meu lugar. Eu tô no elevador do... Não, vai não, não, vai não. O Stolen já tá lá. Fica ali no da... Eu tô no Ruzio, eu vou ficar aqui. No da Boyknife ali. Eu acho que aqui fica de boa pra mim. Acho que aqui fica de boa. Tem um APDW, eu vou ficar aqui comprando APDW. Não é pra ir não, hein. Ah, eu não sei qual que é o elevador do Stolen. Desce aí. Não, aqui. Desce aí. Não, hein. Ainda tá nascendo bastante zombie ainda, velho. É o elevador da esquerda aí. Ok. Stolen, o seu pode ser esse do Ruzio mesmo. Eu já tô nele, sim, sim. Ele vai subir agora pra ficar no telhado e depois dele eu posso entrar. Ah, mata esses zombies aí, por favor. Eu até acho que tá no final do round já, hein. Deve tá mesmo. Pode matar esses Scrawler aí, seu 7. Ó, meu elevador tá aqui. Tem um zombie aqui embaixo. O meu vai ficar pronto daqui a... E o meu tá subindo. Então assim que ele começar a descer eu vou subir nele. Ó, eu tô no meu. É, no mesmo esquema do meu. Assim que ele começar a descer eu vou descer nele. Tá. Então tá, seu 7 Scrawler fica em prontos aí. Eu vou ter que sair do meu que ele já vai subir. Esse de vocês, vocês não precisam ficar em cima não, mano. Porque esse de vocês aí, ele é pouco tempo. Então fica fora, fica no andar. Quando você ver que ele vai descer ele vai fazer um barulho. Pô, eu tô em cima do meu já. Ah, eu tô em cima do meu também. Calma, o meu vai começar a descer. Eu tenho que esperar ele começar a descer ainda. O meu ainda vai subir pra descer, cara. Então eu não posso me arriscar agora não. Aí, tô subindo. Tô no meu. O meu subiu. Agora eu tenho que esperar ele descer um andar pra eu entrar nele. Se vocês puderem ficar no de vocês, ótimo. É, eu tô no meu. O meu é o da porcalha, ele vai deixar o infinito agora. Só que o zombie veio comigo aqui. Talvez eu tenha que matar ele. Não, aí não tem problema. Porque aí a gente faz rapidinho e sai do elevador. Finalmente a gente vai conseguir fazer esse primeiro passo. Pelo amor de Deus. Pera aí, o elevador ele subiu, tá no telhado. Fala antes. Tá quase. Tem que descer logo, porque o meu tá subindo já. Eu tô em cima. Eu subi no meu. O meu tá subindo. Vai rápido, vai rápido. Vai rápido, Ruzio. Vai rápido. Ai, meu Deus. Vai rápido, Ruzio. Eu ainda tenho tempo. Ele vai começar a subir agora. Vai rápido, vai rápido. Vai, vai, vai. O meu tá subindo já. Mano, tá de trollagem. Eu vou ter que sair do meu. Vou ter que sair do meu. Sai, 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 pirata. Não morre não. Saí, sai. Tá, o meu tá aqui. O zombie morreu, provavelmente. Não, eu dou respawn. Acho que tem mais de um zumbi. Vem, tem. Eu tô escutando outro. Tá, pelo menos eu vou descer no meu agora de novo. Aí eu vou ficar um bom tempo nele. O stoner já tá em cima e o rastro também? Tô em cima, mas eu vou ter que sair em 5 segundos, provavelmente. Então sai logo. Não, eu não tô ficando em cima não, porque senão o elevador vai ficar cagado no tempo. Já tô no meu de novo aqui. O meu vai começar a descer já já, daí eu posso ficar em cima há bastante tempo. Também que o zumbi tá aqui perto, eu acho. O pirata e o coisa podem ficar, né? É, tô aqui. Ok, vou entrar no meu, hein. Quando o stoner entrar aí, me avisa. O meu do meu, eu vou entrar daqui a pouco. Eu não posso entrar também agora, não posso entrar ainda. Cara, o pior é que eu acho que vai dar o tempo de novo, velho. De um de vocês entrar no teu, eu vou ter que sair. Não, meu... O meu tá subido de novo. Olha, eu posso entrar, eu posso entrar. Eu não posso entrar. O Ruiz Ru tá aqui, mano. Vai tomar no cu, mano. É, o meu tá subido. Eu tô conseguindo pegar esse Ruiz Ru de outro andar, cara. Vai pro outro andar. Você ia fazer? Não. O que que passou o round, hein? Passou o round. Foi eu que entrei no elevador e o zumbi entrou junto. Puts, entra lá, Stoli. Entra lá, entra lá, entra lá. Ai, eu tô no meu ainda. Agora eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tá no teu pirata. Tô, tô. Entra aí, rapidinho. Aí, foi, 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 foi. Que pariu. Nossa. Conseguimos fazer o primeiro passo finalmente. Bom, vamos salvar um zumbi agora. É o round especial agora. É, round bichinho. Quer tentar? Quer tentar fazer na trap? Bora fazer na trap. Eu tô matando o galvão na coisa aqui. Pode tentar. Não, já atirei, já atirei. Não, já atirei. Vambora, vambora. Não, vamo arriscar não. Vamo arriscar não, velho. É, eu também não... Eu tô assinado pra matar esse aí. Tá, então vamo tentar salvar um desse. Que a gente já faz o passo de ficar, de ver a ordem. De ficar em cima, né? Eu sei que esse daqui não é o, Sossete. Esse aqui de cima, o Simbur, não é. Não é. Eu vou lá no restaurante. Vou lá no restaurante. Achei qual que é? Já achei. É o do lado da torre. Tenta o, do, do, do de cima então, Sossete. Tenta o de cima agora. Tá aceso ainda, Rashi? Calma, deixa eu ver. Não, não é o meu. Apagou. Então vai, acende aí, Jorapa. Vou acender. Tá aceso. É, tem um aqui em cima dos dois, é, na frente dos dois dos levadour, né? É o meu, é o seu, Sossete agora. Tá, é o meu, é o último, é o do Sossete. O último é o do Sossete. Tá, então vai, acendi. O outro é lá na varanda, velho. Lá, depois, antes da sala, antes de ligar a energia, quando a gente pula da sala do Buda pra lá, tá ligado? Que chato. Tem que vai lá, eu posso ir. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Ah tá, vai lá, vai lá, caiu, otário, caiu. O teu era onde, o Sossete, onde é que tu tava? É, perto do spawn, é, em frente do elevador do Quick Revive. Não, deixa, deixa que eu fico lá, eu posso ir lá, eu tô aqui do lado, eu tô aqui do lado também. É, no andar do spawn, é, no andar do spawn, bicho tá caindo, velho. Eu já tô com a SVD, já, já tô com o Sniper já. VU, sei lá, que merda é essa? Droga, errei, velho. Eu vou ter que subir a porra do andar. Ah, esse, o que tu tava é o terceiro, né? É o quarto. É o quarto. É o quarto, tá. Último rodou o Sossete. Complicado, hein? Puta, aqui é o paredo. Aí, acendi, vai lá. Beleza. Aí, vai lá. Vou atirar nas bolinhas agora. Agora é o dragão, exato. Vou acertar esse tempinho, eu vou comprar. Depois é o Sliquifier, né? Então já vou indo pra lá, já. Vou comprar os meus packs. Foi. Agora é o Sliquifier agora. Eu tô indo lá, mas alguém tem que pegar o bicho aqui. Ele tá comigo, hein. Eu tenho um bicho comigo, tem um bicho comigo. Ah, tem um aí também. Então vou matar esse aqui. Ah, que eu fico com ele. Ah não, esse aqui vai subir. O pack a punch tá no isolado, né? Tá. No elevador isolado. Vou ladar o pack a punch na N. A gente vai precisar de trap, então, depois, hein. Eu tô sem, eu tenho que pegar. É só atirar um monte na bola, é isso. Isso. Tem que atirar nas duas? Nas duas. As duas vão ficar girando. Mano, eu odeio esse bicho, velho. Esse bicho é chato. Ah, era subir mesmo. Caralho, eu devia já ter ido no elevador. Eu esqueci, eu achei que aqui era descer. Mas é subir, eu não fui no elevador. Eu sou um burro. Ah, por que você é tão idiota? Ah, eu esqueço. Foi nesse elevador mesmo que eu achei que eu ia morrer quando ele subia. Quando, na verdade, ele subia mesmo. É burro. Ó, eu vou tirar essa trap daqui. Vai lá. Essa é minha. Não. Era minha, é minha sim. A sua... Ué? Como é que você pegou a minha trap? Era minha essa aí. É minha? Não é, apareceu pra mim. É, eu tenho certeza que eu vou ter essa aí. Aparece pra todo mundo. É, mas qualquer um pode pegar o que eu não. Mas essa era minha. A sua que tava aqui há muito tempo atrás foi quebrada, seu set. Então, pega a outra aqui. Olha aqui, que esse aqui deve ter ensinado. Deve ser o double tap. Caralho, vem logo, elevador de bosta. Puta, beleza. Olha, eu já tô começando a me enjoar com essa bosta, esse bicho. Ah, eu tô aqui, não usou. Não usou, vai subir já. Pô, meu Deus. Ele devia até ficar no elevador ali. Tô chegando. Tá, vamos lá. É dois pentes, isso eu lembro, mano. Agora eu lembrei, é dois pentes. Atira rápido. Bom, foi dois pentes e ela não girou ainda, mas... Aí, girou, girou, girou. Aí, o Mario girou. Não vai ter munição pra segunda não, hein. É, falta munição, acabou. Puts, tem que pegar o Max Sam. Tá com o bichinho, não tá? É, tá, mata. Não tá, mata ele aí. Beleza. Vai, 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 vai. Não precisa ser encostado nele, não. É não, o bagulho tá me levando. Aí, foi. Foi, foi. Show, agora a gente tem que posicionar a trap naquele jeito que eu falei lá. Apontando pro... Já posiciona de vocês aí também. Tá, tá, tá. Tá, tá.